Só com o cupom FBUTEC você ganha até 100 reais de bônus para apostar na KTO. Está esperando o quê? Link na descrição. A questão da democracia corintiana. Eu vi o seu documentário no Globoplay e vi como você e o Sócrates se encaixavam perfeitamente. Quando você chegou no Corinthians depois da Caldense que você volta, quando você encontra com ele, você se sentiu tipo, agora sim eu tenho alguém que pensa junto comigo e a gente pode fazer alguma coisa diferente aqui. Então, eu voltei da Caldense em 82, eu fiquei o ano de 81 lá, fiz um belo campeonato, fui um dos artilheiros do... Ficou bem de verde e branco, hein? Fiquei bem de verde e branco. É, o verdão, joguei no verdão. Pra quem não sabe, eu joguei num dos verdão, né? Um verdão do país. Quando eu voltei eu queria ir embora, né? Eu queria ficar em Minas. Tinha o Atlético, tinha o Cruzeiro. A própria Caldense eu queria ficar, né? E aí eu fiz um contrato, o Adilson me convenceu a fazer um contrato de três meses, se eu gostasse, a gente renovava, se eu não gostasse, ele falou que ele tinha me prometido que deixava eu ir embora. Eu estriei, fiz quatro gols, né? Contra o Guará, cinco a um, mas o Magrão não jogou. Numa quarta-feira. No domingo, nós fomos pra Bahia, ganhamos de três a um do Leônico, eu fiz mais um gol. E veio o Carnaval. Até aí, eu não tinha tido contato com o Magrão. Não tinha conversado com o Magrão. Até porque tinha voltado um monte de cara emprestado, o elenco tava gigante e ainda tava no processo de reemprestar jogadores, dispensar jogadores e definir um elenco. E eu fui jogar com o Magrão pela primeira vez, depois do Carnaval, lá em Fortaleza. Campeonato Brasileiro, ainda da Taça de Prata, foi quatro a dois. Foi a primeira vez que eu joguei. É incrível que eu falo nas entrevistas, as pessoas não conseguem meio que pegar. Eu não lembro da viagem, eu não lembro do almoço, do jantar antes do jogo, eu não lembro nada daquilo. Se eu falei com ele, se eu não falei, eu não lembro nada. Eu lembro do jogo, que nós jogamos pra cacete. Parecia que a gente jogava dez anos juntos, um entrosamento, uma sintonia de pensamento, sabe? De movimentos, de ocupar espaços e tal. E, cara, foi um jogaço. Jogamos bem pra caramba. Fomos embora pro hotel, eu jantei. Fiquei sentado no sofá lá no saguão do hotel e eu louco pra sair, né, cara? Eu gostava de me divertir. Gostava de sair. Gostava muito de música. Eu queria ir pra algum barzinho em Fortaleza, ouvir um som, tomar uma cerveja. Eu tinha dezoito anos, conhecer alguém, sabe? Claro. E aí, eu tava sentado lá pensando que o que eu ia fazer entrou o Fagner, cara. Foi o primeiro baque, né? Raimundo Fagner entrou, olhou pra minha cara e falou assim, garoto, você viu o Magrão por aí? Eu falei, ele tá lá atrás. Até ontem eu ouvi os discos do Fagner na minha vitrola e com meus amigos nos anos 70 e tal. Beleza, ele foi. Quando eles saíram, eles estavam saindo, o Magrão olhou pra mim, né? Eu só que eu vou... E aí, garoto, o que você vai fazer? Eu falei, pô, Magrão, não vou fazer nada, não conheço ninguém, sabe? Tô louco pra ir pra algum lugar. Ele falou assim, então vem comigo. Aí fui eu, o Magrão e o Fagner, né? Saiu e o Zé Maria veio pra tomar conta. O Zé Maria olhou assim, não, não, eu também vou. Porque o Zé, era o seguinte, pô, o Zé acompanhou todo o meu crescimento lá no Parque São Jorge. Apesar de eu ter me destacado muito na base, eu fui muito precoce, casa São Paulo, fui revelação, tal, tal, tal. Ao mesmo tempo que eu jogava acima da média na base, eu também era um cara polêmico, um garoto rebelde, né, cara? Então, os comentários eram ambíguos lá no Parque São Jorge. Muita gente me adorava, mas muita gente, pô, esse moleque dá um trabalho e tal. Então o Zé foi junto. E aí, cara, fiquei sentado com o Magrão na mesa, só ouvindo, bebendo cerveja e conversando, trocando ideia, o Fagner dando uma canja lá no palco e o Zé Maria dançando um samba e a gente conversando, conversando, conversando. Dali em diante, a relação só evoluiu, só subiu. Fora e dentro do campo. Fora e dentro do campo. Dentro do campo foi muito mais veloz a relação, porque você jogava quarto e domingo e começava a jogar bem e começava a fazer gols os dois e aí começou a se procurar um ou outro no campo, né? Porque virou Sócrates Casagrande e virou uma coisa só, porque a gente fazia a tabela, a gente se procurava. Eu comecei a entender o pensamento dele. Normalmente, ele pegava a bola antes, era um número oito, ele saia para receber a bola e eu aprendi depois de um tempo que a primeira opção dele era eu, só que ele era um cara genial, ele tinha quatro coisas na cabeça e eu sabia que a primeira opção ia ser eu. Então eu comecei a entender que eu tinha que me posicionar de uma determinada maneira que ele me visse, ele me visse. E aí agora, do jeito que ele tocasse na bola, eu ia atrás e ia fazer a jogada, porque ele tinha o calcanhar, ele tinha o tapa de chapa, ele podia dar um tapa de primeira, sabe? Na cabeça dele, ele tinha quatro, cinco opções. Então eu comecei a aprender que eu tinha que fazer ele me ver. Aí depois ele decidia se ele ia tocar para mim ou para outro jogador, se é de bra, o que ele ia fazer. Mas ele tinha que me ver porque eu sabia que a opção era isso. E aí, cara, tudo funcionou. Daí em diante, nós começamos a se procurar fora do campo, para sair. Pô, eu tinha 18 anos, pô, saí, ele olhava para mim, muitas vezes ele falou para mim assim, pô, Big, eu olho para você com 18 anos, eu me vejo, cara. Aí eu falava, pô, Magrão, eu quero ser como você é com 27 anos. Então, ele deu uma rejuvenescida quando nós começamos a ter uma relação. Ele rejuvenesceu. Então eu comecei a carregar ele para a Bar de Rock em São Paulo. Ele ia comigo no Bar de Rock, ele ficava tomando cerveja lá no balcão, eu ia lá, falava com os músicos e não sei o quê, e conversava com todo mundo e tal. E as nossas conversas começaram a evoluir, nós começamos a ficar mais íntimos, né? Nós começamos a ficar mais íntimos, começamos a falar de paixões. Eu aprendi muito com ele também, imagina que você aprendeu muito com ele. Porra, claro que eu aprendi, tinha 18 anos, cara. Foi uma troca, bicho, foi uma troca. Ele passou muita experiência para mim, muito conhecimento, muita cultura. Em troca disso, ele absorveu a minha juventude, que deu um gás também para jogar mais alegre, para se divertir, para a gente ir em show, sabe? Toda sexta-feira em São Paulo, quando a gente jogava no domingo aqui em São Paulo, a gente ia num show. E eu era o cara que organizava essa parada. Eu chegava lá na quinta-feira e falava assim, amanhã vai ter show do Moraes Moreira no Ibirapuera. Quem está afim de ir? Ah, eu vou com a minha esposa e tal, beleza. Porque eu peguei amizade com o pessoal do Manuel Poladian e peguei amizade com o pessoal do Lázaro. O Lázaro organizava os shows do Ibirapuera. O Poladian era do A&B. Então eu via o show na Ibirapuera, eu ia no Poladian e dava os enganos. Aí eu, Sócrates, Mulher do Sócrates, Vladimir e tal. E o Lázaro também. Então, todo final de semana, quando tinha jogo em São Paulo, a gente ia para show, cara. Levei eles na Blitz, sabe? Levei... Nós fomos o Moraes Moreira, nós fomos o Djavan, Cartano Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil, tudo o que você imaginar. Alceu Valença, todos os shows, Simone, Fagner, todos os shows que você imaginar daquela época da IMPB, quando a gente estava em São Paulo, a gente ia. Qual foi o start da democracia? Agora vai ter concentração, não vai ter mais nada. O start da democracia foi o seguinte, juntou ali uns caras que gostavam de se comportar diferente, que tinham pensamentos diferentes do tradicional jogador de futebol, que reivindicavam coisas diferentes, que queriam usufruir da liberdade, em todos os sentidos. Ainda não tinha nome, esse rótulo não foi de cara. Começou a democracia, não. Começou umas relações ali diferentes de qualquer clube de futebol. E o que aconteceu? Nós começamos a jogar pra caramba, o nosso time ganhava, ganhava, jogava bem, ganhava, jogava bem. Todo mundo... Cara, o time começou a gostar de jogar junto, o entrosamento veio naturalmente, os encaixes vieram naturalmente, cada um ocupava o espaço, que o nosso time tinha muito isso, a gente ocupava espaço. Porque o Birubiru era o número 11, mas ele não era a ponta esquerda. O lugar que ele menos ficava no campo era na ponta esquerda, aquilo lá ficava um buraco. E ali eu comecei a usar, porque eu era um centroavante que caia pra esquerda, era difícil eu cair pra direita. Então começou a encaixar, o magrão começou a entrar no meu lugar, no centroavante, o Zenon aparecia, e tudo começou a ter um sincronismo muito positivo, muito legal. E quando deram o nome democracia corintiana, nós falamos, caraca, é isso? Sabe por que a gente não sabia? Porque a gente vivia em ditadura militar, cara. Ninguém sabia como era a democracia na prática. A gente sabia como era a democracia lendo. A gente sabia das histórias democráticas, de como se comportava, como se vivia em democracia, mas não na prática. Então a gente tava vivendo já em democracia, sem saber o que era uma democracia, até aparecer o rótulo. Pô, democracia corintiana. Caraca, o bicho é isso? Nós somos da democracia, cara. Nós vivemos da democracia. A gente só queria a democracia, mas a gente não tinha a prática. E ali foi a nossa... Caraca, abriu os olhos, sabe? Aquele negócio, assumimos mesmo. Agora é isso. O Dan Stuba, que esteve com a gente aqui, e ele contando que quando o menino, ele aprendeu o significado de democracia através da democracia corintiana. Que é aquela coisa, poxa, é simples. Todo mundo tem poder de voto aqui. Todo mundo é importante. Desde o porteiro... Todo mundo se cobra. Todo mundo se cobra. E isso assim, ele contando pra gente que foi uma maneira... Uma coisa que na prática se tornou muito grande porque ensinou pra muita gente que não tinha noção. Cara, eu conheço... Eu já cruzei com muitas pessoas que falaram eu virei corintiano e entendi a democracia por causa do Corinthians, por causa de você, por causa do sódio, por causa dos dois. Diversas pessoas já me falaram isso. E o lance legal é que é o seguinte, não só elas aprenderam o que era a democracia com a democracia corintina, como nós também. Como nós. Na prática. Porque a democracia não é a coisa... Todo mundo tem um voto, todo o voto das pessoas tem o mesmo valor. Isso é uma coisa mais básica. Mas a democracia, ao mesmo tempo que todo o voto tem o mesmo valor, todo mundo tem a mesma responsabilidade. É uma coisa coletiva. O que, se um estiver atrapalhando o que está acontecendo, vai ser cobrado. Vai ser enquadrado. Isso é democracia. As pessoas acham que democracia é assim. Pô, vocês vivem numa democracia e aquele cara não vem treinar, aquele cara não joga bem, e você tem que aceitar, porque senão não é democrático. Isso aí não existe, cara.